A sessão solene foi proposta pelo deputado Jefferson Rodrigues e homenageou três cariocas que estão no mundo da política goiana. Não é somente um reconhecimento da minha pessoa, mas da sociedade goianiense, da parecidência, da sociedade goiana. Porque esses três homenageados hoje, eles têm um trabalho relevante ao nosso Estado. E nós não podemos, no meu entendimento, conceber um título de cidadão goiano a alguém que não tem trabalhos relevantes. O secretário nacional de políticas públicas do PRB, Ricardo Quirino, foi o primeiro a ser homenageado. Ele luta pela inclusão social e defende o direito das pessoas idosas, da mulher e da comunidade negra. Estamos aqui há cinco anos e a gente vem desempenhando o papel da articulação política do Estado, mas principalmente de assistência às pessoas idosas. Então a gente vem desenvolvendo políticas para as pessoas idosas dentro do Partido Republicano Brasileiro, com palestras, na formação de cuidadores de idosos, na divulgação dos direitos das pessoas idosas, aproveitando, né? Dia 15 de junho agora é dia mundial de combate à violência contra a pessoa idosa. Estarei fazendo com a equipe grandes manifestações de todo o Estado para levar essa conscientização à sociedade. Depois, o vereador pelo PRB, Rogério Cruz, recebeu a homenagem. O parlamentar já está no segundo mandato, sendo o quarto mais votado da atual legislatura. Esse título que recebemos hoje não leva só o meu nome. Leva o nome de todas aquelas pessoas, minha equipe, minha assessoria, aquelas pessoas que sempre vêm confiando no nosso trabalho. E isso é muito importante. Isso só nos traz uma responsabilidade maior de poder continuar a sermos mais servos ainda daqueles que sempre vêm à nossa procura, pedindo ajuda, pedindo apoio. Enfim, para que possamos fazer o melhor por esse povo goiano, agora não só goianiense, mas também o povo goiano. E para nós é uma alegria muito grande, um prazer muito grande. Vereador por aparecida de Goiânia, Cláudio do Nascimento, também está cumprindo o segundo mandato. Ele chegou no estado em 2009 e afirma que trabalha em prol do povo. Foram todos esses anos aqui em Goiás? De lutas, né? De lutas, mas de aprendizado, satisfação e que possa durar mais tempo aí. O título de cidadão goiano é dado a uma pessoa que não nasceu aqui no estado, mas que construiu uma história de respeito em Goiás. Com a homenagem, a pessoa condecorada passa a ser uma conterrânea nossa, do povo goiano. Isso traz, junto com essa homenagem, traz uma responsabilidade ainda mais em trabalhar em prol do povo goiano. Cada um na sua atividade e que eles possam desenvolver o seu trabalho de forma mais brilhante ainda do que já realizam e que eles tenham muito sucesso nessa carreira.